Dentro do carro Os carinhos do motor E no escritório em que eu trabalho E fico rico, quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio Vejo a luz do teu olhar Passa as praças via doito Tu nem te lembras de voltar De voltar De voltar No corcovado Quem abre os braços sou eu Copacabana Essa semana ou mais sou eu E as borboletas Do que fui pousam demais Por entre as flores Do asfalto em que tu vai E as paralelas dos pneus na água das ruas São duas estradas nuas Em que foges do que é teu No apartamento Coletas do que fui pousam demais Por entre as flores Do asfalto em que tu vai Obrigada Obrigado.